Um forte abraço à Prefeitura Municipal de Abaí de Nuba Obrigado pelo carinho, nossa prefeita Fancinete Carvalho Vou voar nas asas livres do seu coração Vou te amar, incondicionalmente até perder a razão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor sua paixão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor Te quero sim, se entregue pra mim Te dou meu paraíso, se você disser que sim Sem explicação, tô amando então Foi culpa do cupido que flechou meu coração Te quero sim, se entregue pra mim Te dou meu paraíso, se você disser que sim Sem explicação, tô amando então Foi culpa do cupido que flechou meu coração Um alô especial ao escritório de advocacia, doutora Denilza Obrigado Vou voar, nas asas livres do seu coração Vou te amar, incondicionalmente até perder a razão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor sua paixão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor Se quero sim, se entregue pra mim Te dou meu paraíso, se você disser que sim Sem explicação, tô amando então Foi culpa do cupido que flechou meu coração Se quero sim, se entregue pra mim Te dou meu paraíso, se você disser que sim Sem explicação, tô amando então Foi culpa do cupido que flechou meu coração Um forte abraço ao povo de Abaitetuba Quero ver teu grito nessa voz Estúdio Paulinho Abaitet, produção aí Eu quero te deixar com água na boca Quando teu desejo pôr o fogo a bailar Me larga feito louco nisso que me disse Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Na verdade me bate como um vento forte Brilho que sai dos olhos e a gente não vê Estampado na forma quase dividida Meu amor pode gritar quando eu não te ver Vem dançar o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, delícia, me dá, quero ver teu grito nessa voz Vem dançar o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, delícia, me dá, quero ver teu grito nessa voz Tu, 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 tu Na verdade me bate como um vento forte Brilho que sai dos olhos e a gente não vê Estampado na forma quase dividida Meu amor quase grita quando não te vê Vem dançar o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, delícia Me dá, quero ver teu grito nessa voz Vem dançar o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, delícia Me dá, quero ver teu grito nessa voz Explode o ritmo no ar e chega assim tão envolvente É quente como o verão, é swing no sangue da gente Eu vou cantar só pra você Esse som até o amanhecer Quero dançar só com você Quero sentir seu corpo estremecer Esse ritmo novo é quente Quero tu farias no sangue da gente Esse ritmo novo é quente Quero tu farias no sangue da gente Alô, minha metaleira Alô, minha metaleira Mais afinada do Brasil Explode o ritmo no ar e chega assim tão envolvente É quente como o verão, é swing no sangue da gente Eu vou cantar só pra você Esse som até o amanhecer Quero dançar só com você Quero sentir seu corpo estremecer Esse ritmo novo é quente Alô, minha metaleira Quero tu farias no sangue da gente Alô, minha metaleira Esse ritmo novo é quente Alô, minha metaleira Quero tu farias no sangue da gente Alô, minha metaleira Beto farias no sangue da gente Alô, minha metaleira Esse ritmo novo é quente Alô, minha metaleira Beto farias no sangue da gente Alô, minha metaleira Alô, minha metaleira Esse nosso som é quente Alô, minha metaleira Beto farias no sangue da gente Alô, minha metaleira Beto farias no sangue da gente Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto sua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh baby, você ficou presa no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Pra me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupe o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima o meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena não Não vale a pena não Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto sua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh baby, você ficou presa no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Pra me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupe o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima o meu coração Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena não 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 E a família Vale Vendes Que curte o nosso som Aquele abraço Um dia desses você vai ligar pra mim Vai me dizer que a vida não é bem assim Que tudo isso não passar de ilusão E vai querer reconquistar meu coração Aí eu não vou ter mais tempo pra você Com certeza já terei um outro amor E depois você vai se perguntar Quem te queria você nunca soube dar valor Eu te amei E você nem quis saber de mim Eu te dei valor E em mim você não acreditou Eu te amei E você nem quis saber de mim Eu te dei valor E em mim você não acreditou Meu amigo Naldo do Nobre Ferragens Aquele abraço Como é lindo o seu corpo É todo lindo De norte a sul Tua boca Tem sabor de mel Tua pele Pedaço de céu Os teus cabelos Os teus cabelos são as ondas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Teu corpo todo tem perfume de flor Eu vou chorar Se você se for Se você se for Não, não se vá Quero o seu calor Oh, não, não Não, não Não se vá meu amor Oh, não, não Não se vá meu amor Rapaziada da arena Show de bola Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Não, não, não Quero o seu calor Eu vou chorar Oh, não, não Não, não Não se vá meu amor Oh, não, não Não, não Não, não Não se vá meu amor Oh, não, não Não se vá Show de mim a minha boca Eu vou chorar Sinceramente eu não sei Mais o que vou fazer Pra você voltar Eu amo você Quantas vezes eu já disse Por toda a vida vou te amar Não quero trocar Não quero trocar Você por ninguém Eu prefiro te esperar Eu prefiro acreditar No passado Através dos meus sonhos Você ainda é minha mulher Eu prefiro te esperar Eu prefiro acreditar No passado Através dos meus sonhos Você ainda é minha mulher Sempre guardarei aqui O seu lugar O seu lugar O nosso romance Não vai acabar assim Você está feito raiz em mim Você está feito raiz em mim Sinceramente eu não sei Mais o que vou fazer Pra você voltar Eu amo você Quantas vezes eu já disse Por toda a vida eu vou te amar Não quero trocar Você por ninguém Eu prefiro te esperar Eu prefiro acreditar No passado Através dos meus sonhos Você ainda é minha mulher Eu prefiro te esperar Eu prefiro acreditar No passado Através dos meus sonhos Você ainda é minha mulher Sempre guardarei aqui Sempre guardarei aqui O seu lugar O seu lugar O nosso romance Não vai acabar assim Você está feito raiz em mim 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 Legenda por Sônia Ruberti